Alô, bem-vindos aqui ao canal do Diário do Batom. Eu sou a Sofiane Vaz de Paula e hoje o vídeo é sobre como eu trato o meu cabelo. Embora esta não seja a melhor fase do meu cabelo, porque eu acredito muito, acredito e eu creio que é mesmo algo provado, que a qualidade do nosso cabelo está relacionada com o nosso estado emocional. E o estado emocional pode ser porque andamos numa época mais estressada, mais tristes, mais deprimidas e eu ando realmente um bocadinho mais estressada, ando a dormir menos, o que também não ajuda nada ao cabelo. O cabelo precisa imenso de descanso para reparar tudo, para o fio ficar mais saudável, mais brilhante e mais hidratado. Se vocês virem que o vosso cabelo está muito quebradiço, não é bom sinal. Se vocês tirarem um fio de cabelo e fizerem isto, ele tem que ser elástico. Se ele partir é porque ele está muito, muito, muito seco. E dá para perceber também, se calhar não tanto nos cabelos lisos, mas nos cabelos ondulados, quando o cabelo está muito seco, a ondulação não se forma, por isso fica já no palha. É o que está a acontecer um bocadinho com o meu. Mas isso não invalida que os produtos que eu esteja a usar não sejam bons, mas o que quero dizer é que o meu interior não está a recuperar o cabelo, apesar de fazer tudo o que devo fazer. Então eu vou-vos mostrar quais é que são aqueles produtos que eu acho que são muito bons para o cabelo. Alguns eu não tenho já comigo, porque também vocês sabem que eu estou sempre a experimentar coisas novas, mas houve uma linha da vela que salvou o meu cabelo há uns anos atrás. Era maravilhosa. Eu não me lembro. A embalagem era branca e tinha umas folhinhas verdes, mas não me lembro mesmo o nome. Neste momento, o que é que eu estou a usar de shampoo? Estou a usar este Botanicals, que é uma das marcas que existe na L'Oreal. É a safrão, da safrão. Ele não tem cheiro de safrão, que é ótimo. Mas ele é completamente natural, o que é maravilhoso, porque sinto que algo que não é tão artificial, com tantos produtos químicos, é mais fácil para ajudar a regenerar o cabelo. Da Gola, não sei como é que se diz, esta linha brasileira, esta máscara foi, assim, uma salvação também. É uma máscara turbinada. Ela vem com um frasquinho azul e vocês misturam o frasquinho aqui azul. E é muito, muito bom. Faz muito, muito bem. É de mertilhos, vitamina E, creatina, tem tudo e mais alguma coisa. Outra linha que eu estou a gostar muito, que é uma linha que chegou recentemente a Portugal, que é a JK. Eu uso mais o shampoo do que a máscara. A máscara eu gosto mais deste tipo. É a JK, dizem que é a linha das estrelas da Hollywood. JK Hair. Se vocês não souberem onde é que se compram estes produtos, eu não consigo dizer quais é que são os cabeleiros que vendem. Vocês enviam umas mensagens à marca, dizem qual é a vossa zona de residência e as marcas respondem o mais depressa possível. Eu garanto. A maior parte destas marcas está online praticamente, seja por Facebook, seja por Instagram. Bem, então eu lavo a cabeça, deixo atuar durante algum tempo as máscaras, depois retiro o excesso da máscara, sempre com um pente ou com uma escova, porque eu notava que antigamente ficava com restos de máscara, por muito que eu passasse por água, por isso eu agora retiro, durante aquele tempo de poesio, eu retiro o excesso que está com o dente ou com uma escova, como vocês preferirem. Depois, com o cabelo ainda está molhado, eu gosto muito deste creme Mystique da L'Oreal, em que mal eu saio da banheira, seja aqui, seja na natação, onde for, eu coloco um bocado, deixo atuar no cabelo. Se eu quiser que ele fique com as ondas e que seque ao natural, eu basta fazer-me assim com os dedos, que ele ajuda imenso, e depois faço risco e deixo secar ao natural. Principalmente no verão, isto é uma técnica que eu uso muito e que eu ando sempre assim. Mas se eu não quiser, e se eu quiser secar, eu coloco este tipo de toalhas, que são ótimas, que são muito boas de enxaguar. Agora vou ter que fazer o processo. Assim, não tenho muito espaço aqui na minha marquise. E claro que agora no vídeo, não sai tão bonito nem facilmente, como sai todos os dias, pronto. E eu fico assim até tirar completamente o excesso de água, enquanto estou a maquilhar-me, enquanto me estou a vestir, enquanto estou a fazer tudo e mais alguma coisa. Depois, quando eu acho que o cabelo já está bom para secar, eu tiro a toalha, para vocês perceberem como é que é todo o método. e começo a secar o meu cabelo. Faço o risco. E depois, dependendo daquilo que eu quero do meu cabelo, e agora mostro-vos este secador maravilhoso, de Remington, ele é lindo, é um estilo retro, vem dentro desta mala ainda mais maravilhosa, que ainda podem usar depois como mala de viagem, não só do secador, mas com outras coisas. E então, eu começo a tirar o excesso de água do cabelo. Se eu quiser o cabelo mais lido, eu faço com uma escova. Mas como eu agora, hoje quero um bocadinho mais ondulado, o que eu faço é, faço uns terrapites, enrolo o cabelo, o máximo possível, e tento secar-lo sempre com o cabelo enroloado. Até porquê? Porquê que eu faço isto? Tento secar com o cabelo o mais enroloado possível. Porque o meu cabelo é ondulado. E quando eu quero que ele, eu quero mesmo que ele apanhe os jeitos de ondulado. Se eu deixar o cabelo voar, ele vai ganhar muito volume entre o cabelo. Por isso é que eu, tento fechar o máximo possível o cabelo, para ele depois baixar. E eu não vou mostrar o vídeo todo a secar o cabelo, é só para vos dar uma videira. E aí E aí E aí E aí Faço o mesmo dos dois lados. Se vocês quiserem secar com a escova, o que eu faço é rodopiar o cabelo. Agora, apesar de ser o cabelo quase todo e ele está praticamente seco, o que é que eu faço para que ele fique mais ou menos ondulado? Eu faço os torcidos. Vou fazer na minha franja, porque agora depende um bocadinho como é que é o vosso estilo de cabelo e como é que vocês gostam dele. Eu só vou fazer de um lado o torcido e vou torcer todo atrás também. Não sei se precisam de ver como é que fica, mas é normal, basta torcê-lo todo atrás. E vou deixar estar assim durante um bom bocado, que é para ele ficar outra vez, não ganhar o ar no meio do cabelo, porque ele está muito solto, está muito... Esta é uma fase ainda que está muito úmido, o cabelo demora 48 horas a secar a raiz. E quanto mais seca tiver a raiz, melhor fica para vocês. O problema é que nós em casa não temos muito tempo nem paciência para secar. Então, eu deixo assim durante muito tempo e vou à minha vida. E por isso já volto e daqui nada mostro como é que é o endereço. Portanto, já me fui arranjar, já tive um bom bocado com o cabelo preso, como vos falei. Mas antes de o soltar, eu quero vos falar de um ingrediente que é maravilhoso para o cabelo, que é o óleo de coco, que eu já falei em vários vídeos. O óleo de coco é muito bom. Então, este comprei no Aldi, custa 4 euros, é fantástico também, preço e qualidade. E o que vocês fazem é, por exemplo, antes de lavar a cabeça duas horas antes, ou então se quiserem dormir, vocês... Ele agora está sólido, porque o inverno fica sólido. No verão ele fica líquido, por isso é mais fofo. Não sei o que é mais fácil de trabalhar. Então, o que vocês fazem é colocar na mão e ele fica, com a fricção, fica automaticamente líquido e vocês aplicam no cabelo. E até para quem quiser e tem caracóis, pode perfeitamente andar com ele e modelar o cabelo com óleo de coco, que é fantástico. Eu, entretanto, vou soltar o meu cabelo. Que está muito mais bonito. Aliás, a cor está... o brilho está lindo de morrer. O que eu vou colocar é um bocadinho de creme. Eu gosto muito destes da Strati. Strati é uma marca que eu amei, durante muito tempo usei. E é realmente... estes cremes não têm que perguntar mesmo na marca, porque eu não me recordo, já foi há muito tempo, onde é que eles... para modelar um bocadinho. Se vocês não estiverem satisfeitos com o resultado do vosso cabelo, podem fazer sempre nos caracóis do Babyliss. Mas se calhar deixamos para um próximo vídeo, está bem? Fazer aqui uma modelagem com o Babyliss. E espero que vocês tenham gostado deste bocadinho. Eu gostei muito de estar aqui, como sempre. Já sabem que podem fazer para seguir o canal. E assim vocês recebem logo uma mensagem. Mal um vídeo meu seja postado, vocês recebem de imediato uma mensagem minha e podem vê-lo de seguida. Um beijinho muito grande. Sejam felizes. Amanhã é Páscoa. Não sei se vou postar o vídeo antes ou depois. Mas ficam já... Fica já desejado uma feliz Páscoa para todos vocês. Um beijinho muito grande. Sejam felizes. Tchau. Tchau. Tchau.